Continua o trabalho escravo aqui em nosso estado, em alguns pontos, claro, em alguns municípios. Dessa vez em Nova Glória, o Marco Antônio traz a informação para nós. É, Lucilio, uma boa tarde para você. Infelizmente, há o que não deve acontecer, mas vira e mexe, tem as situações acontecendo aqui no estado de Goiás. Inclusive, o estado é um dos recordistas, tanto nos últimos anos como nesse presente ano de 2023, em casos dessa natureza. A situação que vem de Nova Glória diz respeito, então, a um produtor rural, um fazendeiro que vinha mantendo em condições análogas à escravidão, oito trabalhadores. São homens, cinco deles vindo do estado do Pará, dois do interior do estado de Goiás e um do Mato Grosso, que viviam na mais precária situação. Essas pessoas não podiam nem mesmo ter direito ao salário pelo serviço que prestavam numa lavoura de colheita de bambu, que era destinado aos produtores de tomate em Goianápolis. Essas pessoas, no máximo, conseguiam pequenos vales, entre 10 e 50 reais, nunca mais do que isso. E quando se revoltavam e tentavam sair dessa propriedade, o fazendeiro acabava alegando que eles não poderiam, enquanto não pagassem as dívidas que tinham em relação de tudo que ele fornecia, como a moradia, em condição que não era digna, a alimentação também bastante precária, mesmo um sabonete, um papel higiênico, coisas simples, tudo era descontado desses trabalhadores. Um desses homens resgatados, inclusive, foi gravado, né, para que a gente possa mostrar aqui para você, telespectador, a situação que essas pessoas estavam passando. Confira aí. Para o empregador há quanto tempo? Dia 12 agora, eu falo há 11 meses. Dia 12. E o salário? Está em dias? Não, nunca acertou comigo. Quanto tempo o senhor dorme aí? Desde que eu cheguei aqui. Falei. Nesse colchão? Isso. Há quanto tempo, quantos meses há, o senhor falou? 11 meses. 11 meses? Por que vocês saíram daqui? Porque a gente não tinha mais condição de ficar pagando, trabalhando para comer. A gente decidiu sair, ele foi, expulsou a gente, botou nossas bolsas ali fora, tracou o cadeado e a gente teve que sair. Ele colocou as coisas de você lá para fora e expulsou vocês daqui? Aí o cara, o presidente do sindicato chegou e botou, levou a gente para um hotel. A gente passou três dias lá. E vocês receberam alguma coisa para ir embora? Não, nada. Nem a passagem ele se propôs a pagar? O auditor do trabalho e emprego, Roberto Mendes, também gravou para a gente ter aqui uma dimensão de tamanho absurdo que vinha sendo cometido. Veja. Trabalhando entre um a dez meses, praticamente, em troca de alimento e moradia. Então, as obrigações que cabiam ao empregador em relação ao fornecimento de moradia e alimentação, pagamento das passagens de vinda desses trabalhadores, tudo era descontado do empregado. De tal forma que, ao pedirem para ir embora, era o trabalhador que estava devendo para o empregador. Com isso, os trabalhadores foram resgatados. O empregador se negou a fazer qualquer pagamento. E, tendo em vista o cometimento de vários crimes, ele foi preso pela Polícia Federal, preso em flagrante, e foi conduzido para a delegacia da Polícia Federal em Anápolis. O Ministério do Trabalho adquiriu as passagens para que eles pudessem retornar aos seus locais de origem e também liberou para esses trabalhadores o seguro-desemprego. Eles vão receber três parcelas de um salário mínimo cada no valor de R$ 1.320,00. Então, esses oito homens resgatados voltaram a seus endereços de origem. Os paraenses foram levados para São Miguel do Guamá. O trabalhador do Mato Grosso foi para Barra do Garça e o que é daqui do estado de Goiás para Anápolis. Além do Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério Público do Trabalho, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal também atuaram nessa operação. Eu volto com você, Lucilio. Muito obrigado, viu, Marco, pelas informações. Sempre bom tê-lo aqui ao vivo, ao vivaço, no JMD.